Bacana, bacana, então um espaço bem legal aí dedicado para quem é amante desse gênero, não só do jazz, como também a Priscila disse, bossa nova e outros estilos aqui bem legais que fazem parte da história da música, história do país também, né? E a gente tá falando de história de música também, de importância musical, falar da Elis Regina, a pimentinha, a eterna pimentinha aqui dessa vez, vai ganhar agora uma peça voltada para as crianças, espetáculo musical justamente chamado de pimentinha Elis Regina para crianças, que discute a importância da autoestima e questiona os padrões de beleza, enquanto homenageia a grande Elis Regina, o nosso Pedro Rodrigues, como a gente já tinha dado um spoiler, conversou com a Júlia, a atriz que interpreta a protagonista, a Lilica, e que conversou com o Pedro Rodrigues sobre essa peça que se aproxima do último, que se aproxima, né, do último final de semana em cartaz aqui no Rio de Janeiro, você confere agora a entrevista. Hoje, o jornal Band News Rio, terceira edição, recebe a cantora, compositora e atriz Júlia, que interpreta a Lilica, protagonista do espetáculo musical Pimentinha, Elis Regina para crianças. A peça mostra a importância da autoestima e questiona os padrões de beleza impostos às mulheres, em homenagem à grande Elis. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, Júlia. Obrigada, eu te agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, Júlia, a gente pode começar falando um pouco da sua personagem, a Lilica, que é uma menina apaixonada por música, né, que se sente intimidada por conta da própria aparência, encontra forças para questionar os padrões e mostrar que a beleza está muito mais ligada à personalidade, à confiança. Então, Júlia, eu queria saber como é para você viver uma personagem como a Lilica e que tipo de preparação você faz para dar vida a alguém tão jovem, mas que ao mesmo tempo está tão ligada às questões atuais da nossa sociedade. Eu me identifico muito com a Lilica porque, desde criança, eu também tenho o sonho de ser uma cantora, né, de cantar. Eu sempre gostei de cantar. Então, essa identificação me ajuda muito a trazer essa criança para essa figura, né, que é a Elis Regina, né, uma das maiores cantoras e intérpretes da música popular brasileira. E eu me inspirei também muito em vídeos de Elis, em fotos. Então, eu trago, assim, algumas imagens, alguns modos, né, o modo com que ela sacudia os braços enquanto cantava, né. Então, tem isso, mas não é exatamente uma Elis. É uma Elis criança, é uma Lilica. Então, é um desafio também e estou muito feliz por fazer porque é muito importante levar a obra de Elis para as crianças. É, acho importante esse primeiro contato, esse resgate. E é uma peça que tem uma mensagem tão importante, né, sobre, sobre ser quem que é, sobre ter autoconfiança. Principalmente hoje em dia, né, que a gente se compara tanto, né, a gente tem a internet aí, né, a juventude, a criançada já está, assim, muito ligada e eu imagino que isso aconteça muito, né. Então, é uma mensagem importante para se passar. É, com certeza, Júlia. Você falou da Elis, né, e como o próprio nome da peça diz, a Elis é a artista homenageada pelo espetáculo e também uma das inspirações para a história da Lilica. Eu queria saber como é a sua relação, Júlia, pessoalmente, assim, com a Elis e quais aspectos dela você vê serem refletidos na Lilica. Desde pequena eu ouço muita música, né, o meu pai, ele é um colecionador de vinis e, dentre os vinis, nós tínhamos vinis da Elis Regina, então eu tive esse contato com a obra dela desde criança. Gosto muito da forma com que ela canta, da personalidade do canto dela e da forma com que ela interpreta. Eu acho muito genial e muito único, então isso é uma das coisas que eu mais admiro nela e acho que essa personalidade dela de falar o que pensa, de ter segurança nas suas opiniões, isso a Lilica traz muito da Elis na peça, então isso é visível, né. Claro que tem um desenvolvimento, né, ela vai descobrindo esse lado ao longo da peça. É isso, Júlia. Então, pra finalizar, eu queria saber, na sua opinião, o que os amantes dos musicais da Elis Regina e também as novas gerações, né, que são o público-alvo desse espetáculo podem esperar do Pimentinha e Elis Regina para crianças? Bom, Pimentinha é uma peça pra família toda, é muito leve, muito divertida, trata de temas importantes, mas de uma maneira leve e colorida também. Acho que as crianças se divertem muito, né, a gente já viu, estando em temporada, como elas dançam e ficam empolgadas com o espetáculo. Agrada os pais também, né, porque traz essa memória afetiva desse repertório. E é um espetáculo também muito sensível, muito bonito. O texto incrível do Pedro Henrique Lopes, a direção do Diego Moraes, coreografia da Natasha Travasso, direção musical do Guilherme Borges. Só tem fé, é um elenco maravilhoso, acho que tá bem legal e a gente vai até o dia 1º de maio, no Teatro Multiplan, no Vila de Molto. É isso, Júlia, eu te agradeço enormemente conversar aqui com a Band News FM, eu tenho certeza que foi um papo muito bacana e, como você já adiantou, eu aproveito aqui pra estender o convite aos nossos ouvintes pra visitarem o espetáculo musical Pimentinha e Elis Regina para Crianças em Cartais, no Teatro Multiplan de Vila de Molto. É o dia 1º de maio, então é a hora de correr aí pra aproveitar as últimas sessões, nesse sábado e nesse domingo, às 4 da tarde. Os ingressos começam a partir de R$ 40,00 e podem ser obtidos na bilheteria do teatro e também através do simpa.com.br. Muito obrigado, Júlia, pela conversa. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço.